O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Os prefeitos da região Centro-Sul que estão participando em Brasília na Marcha dos Prefeitos anunciaram no começo da manhã desta quinta-feira, 24 de maio, que irão apoiar o movimento dos caminhoneiros e agricultores e vão paralisar algumas atividades municipais nesta sexta-feira, 25 de maio. O objetivo da ação visa pressionar o governo federal pela redução no preço do combustível. Participarão da mobilização o município de Tapes, Camacuã, Cristal, Amaral Ferrador, Dom Feliciano, Chuvisca, Mariana Pimentel, Sertão Santana, Sentinal do Sul e Serro Grande do Sul. Nós, prefeitos da região Centro-Sul, estamos aqui declarando o nosso apoio incondicional aos caminhoneiros e à produção primária, que estão passando um momento muito difícil e nós aqui todos apoiamos. Eu sou Clênio, prefeito de Dom Feliciano e amanhã nosso município para completamente. Eu sou prefeito de Sertão Santana e o nosso município para amanhã, a não ser a saúde, que não pode parar. Prefeito Jair de Barra do Ribeira, em total apoio à paralisação. Fábia Richter, prefeita do município de Cristal, entendendo que esse momento é importantíssimo para o desenvolvimento, para a construção do país todo. Nós estamos juntos apoiando de verdade. Jair Martins, vice-prefeito de Camacuã. Eu apoio a mobilização e a paralisação em prol do setor primário e do transporte do nosso país. Nataniel, prefeito de Manaus Reador. Apoio o protesto dos caminhoneiros e dos produtores. Joel Subla, sou prefeito de Churrisca. Estou aqui juntamente com o vice e apoio o protesto, porque é o momento de a gente mostrar a nossa força para as coisas mudarem de verdade. Jair Martins.